Música Olá, para você que acompanha a ABC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira, 20 de novembro, dia da consciência negra. A gente acompanha hoje na CCJ da Câmara a discussão e possível votação da proposta de emenda à Constituição sobre a prisão após condenação em segunda instância. Também nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento sobre a possibilidade dos órgãos de fiscalização compartilharem dados bancários e fiscais dos contribuintes com o Ministério Público para fins penais, sem autorização prévia do Poder Judiciário. E cerca de 70 militares do Exército estão embarcando para Roraima. Eles farão parte da Força-Tarefa de Ajuda Humanitária aos venezuelanos que chegam ao Brasil fugindo da crise do país vizinho. Os integrantes do Exército passaram por treinamento e serão transportados em aviões da Força Aérea Brasileira. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios ABC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!